E mais um salão? Tudo aí? Essa é a gente? É assim? 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 Vamos lá, nós vamos lá! A prazoa! A prazoa! Alimenta! Amém. 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 Eu sou . E aí E aí É isso aí Isso aí É isso aí Porque nós 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 E aí E aí Mas isso aqui, em voz das na eloquímica e não sabe interromper. Isso é o que eu estou fazendo. Não tem o que você está fazendo. Eu não estou fazendo isso. Porque você não está fazendo essa comunidade, você não está fazendo isso. No mood for the government. mas o Presidente da República de Cana é o ex-excellente William Samuel Ruta ele é extremamente hipocritico para ele, ele é o MCS e o leadership quem é a coisa? 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 eu quero agradecer eu sou a figura eu sou a figura como é? eu sou a figura petite que eu não sou a figura mas você não pode se furar ela não sou a figura eu sou a figura eu sou a figura mas eu sou a figura mas eu sou mais e não podemos transmitir nada para mim. Nós iremos a eleição para acabar com a monoporque e nós ficamos, por isso, que isso é o que nós nos levamos. Nós vimos tudo para nós. Nós vimos três meses. O que é o que eu vejo com Deus? eu acredito em meu pai eu acredito em meu pai e é Deus que lhe dá a chance para isso o meu appeal é que eu vou fazer 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 O que é isso? Não só criticar por causa do critício, é bom também te dar suas ideias. Quando os outros que estão sendo criados, eles não estão se torcendo. Eu estou muito sure que muitos deem votar essa forma e outros votar esse outro. Mas o tempo de votação é terminada. Nós não temos a ser mais cinco anos. Nós temos que terá um dinheiro. E os desafios que nós temos que nos enfrentarmos, mas nós não conseguimos nos enfrentarmos, If you mark the driver team. Na sio tu miobozi a pouco wa mechabiliwa. Kila utua com a rapazi yake, kama o kono kazi yako, kama o kono kandisari, tuendele kushika na pomoja. Na natua munga tabariki ichietu. Mio kese, where the attunity God commands his blessings. Yopesa yote, muna ikia tunapata is our savings. Ni savings, hila tumepata. There is no loan we have taken in Gambo County. There is no borrowing that we have done. There is no way else we've gotten money. But what we have done is, I have introduced prudence. I've introduced fiscal responsibility. Kua jibika, kua kutumia pesa ya uma. Wenye waliangalia TV, jana, citizen news. Sisi, when I came to office, our colonel, when I came to office eight months ago, Kambu County was ranked as number 47 out of 47 in performance. 47 out of 47. And you can Google, check, where we were. Eight months ago, now, in yesterday's news, you saw that in prudence and collection of our OSR, we are number three in the country. Out of 47, we are number three in the country. And let me say, they brought it out yesterday. It was not my wish, but they bring it out. I just wanted them to hold it until December. And then they air it on December. But I will still keep my promise to myself and to the people of Kambu and to the God who gave me this position. By the year 2027, Kambu County will be the first county to be a model county in this republic. And if anyone tells you, if anyone tells you, as we speak, I have received two requests from governors who I sit with in the Council of Governors and there are witnesses who want to come and benchmark as to how we have managed to get to where we are right now. And so, natoka ni wambia watu wakiambu. Ya kwamba, hii serikali yetu, we are going to ensure ya kwamba kazi inafanjika the way we are supposed to work. And we give you hope. And not only blank hope, but hope with action. Suit, suit. Anujua ya mesema ya ni mjaluo, lazima hii mahali kaisafi. Anuza, hiko suit yako. Ya three-piece. Hapo hiko hapa ya 20,000. Asante. Hiko hapa ya 130,000. Alafu, yeyeo, this, hametupatia 130,000. Hiko. Asante, bana. We ume mwenda kazi mburi. Hiko hapa ya 30,000. Hiko hapa ya 100,000 kwa hili nama. Aya, nae mwishimua kingara, hametupatia 100,000. Hiko hapa ya kwa hili nama hiyo. Aya, makofi jameni. Makofi, makofi. Aya, maito, hametupatia hapa 100,000. Aya, nae mwishimua. East African Assembly. Rafiki yetu kanini kaseo. Ametupatia. Aya, a thousand dollars. Diyo hiya hapa yae. Zinaito a greenback. And it is about 140,000. Thank you. Asante. Aya. Aben. A.